Chuvas torrenciais Causam graves inundações em Cumanacoa, na Venezuela Sejam muito bem-vindos, você está no canal Anderson Santos A gente vai trazer informações para vocês desse terrível furacão, viu pessoal? Categoria 5 aí, que por onde passou, lamentavelmente aí Trouxe tudo o que vocês vão acompanhar aqui Milhares de pessoas aí foram afetadas por essas enxetes Os fortes temporais que foram registrados na região de Sucre Causado aí pela passagem do furacão Bério No Caribe fizeram aí o rio Manzanares se transbordar Enchendo de água aí as ruas da cidade de Cumanacoa Município aí de Montes, no leste da Venezuela, viu pessoal? Centenas de casas foram submersas e danificadas aí Pelas recentes enchentes e causou deslocamento de milhares de pessoas Até agora, autoridades aí confirmam duas vítimas Enquanto cinco pessoas ainda estão desaparecidas Além disso, cerca de 25 mil pessoas foram afetadas por essa catástrofe natural Devido aí às enchentes do estado Sucre A localidade mais afetada parece ser Cumanacoa Onde houve danos significativos devido aí às grandes inundações As chuvas começaram em horas da madrugada Causando aí grandes alagamentos e inundações na região Lembrando aí que hoje é 2 de julho de 2024 Atualizando para o pessoal aí Isso aí está acontecendo, a gente não tem como colocar o horário Porque acontece durante todo o processo que vem acontecendo esse furacão Estão atualizando informações para vocês que por onde ele passou Passou aí com categoria 5 Ventos aí acima de 250 km por hora Trazendo todo esse cenário que vocês acompanham A gente vai fazer um convite para você que não é inscrito aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui Seja muito bem-vindo Se inscreva aqui para você estar acompanhando o nosso trabalho Se você já está aqui há mais tempo E você que chegou hoje também Deixe seu joinha para apoiar o nosso trabalho Seu comentário aqui também É muito importante Para que a gente continue trazendo aqui Valeu Um grande abraço a todos vocês Tenham todos uma excelente noite Um grande abraço a todos vocês 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.